Ah, bebê-aranha! O que você tá fazendo, garoto? Cuidado! Papai, eu estou maluco! Toma! Filha, o nome disso aqui é um navio! E olha só, nós, nós três viemos diretamente de Madagascar e paramos nessa praia que parece que é Balneário Camboriú. Sabe aquela casa ali? Vale 10 bilhões de dólares! É o prédio do Neymar! Não, o prédio do Neymar são aquelas torres gêmeas ali, ó. Ah, entendi, papai! Gente, agora olha só, é melhor a gente parar de falar em Neymar, senão daqui a pouco o Maurício Moura vai estar querendo gravar vídeo. Agora, olha só, vamos fazer o seguinte, pessoal. Hoje eu quero ensinar vocês a andar de moto! E aí! Eu andei de moto! Tá, tá, mas pera aí! Mas pera aí! O primeiro passo pra... O primeiro... Vocês param de se bater! Para, vocês não vão ficar descartidos! Para, parou, parou! Olha só, olha só, crianças, o primeiro passo pra vocês aprenderem a andar de moto é vocês acharem uma moto pela praia! Eu espalhei... Eu espalhei três motos pela praia! Vocês têm que encontrar a minha, está aqui. Ah, meu Deus, só vai encontrar a minha! Cadê a minha? Eu tenho um parântico! Ela tá confundindo o viciônibus com um barco, moto, padrinho! Porque eu posso fazer o que eu quiser nessa vida! Olha só! Eu vou conseguir uma agora que eu consegui! Não, eu não quero! Eu quero triciclo, porque eu sou diferente! Ah, filha, tudo bem! Olha só, já que você é menina, o papai vai entender! Vamos lá! É, minha menina, eu consegui tudo o que eu quero! Vamos! Vamos! Agora eu não consegui morar, o papai! Vamos só, filho! Ai! Filha, olha só! Chegamos no topo do prédio! Ai, meu Deus! Chegamos no topo do prédio! E olha só, melhor você descer dessa jossa aí aí com seu irmão! Olha só, deixa eu falar! Filho, faz o seguinte, filho! Respeita só um pouquinho as leis da física, filho! Cadê a sua irmã? Tá bom, tá bom! Olha só, tá aí! Olha só, tá aí! Olha só, tá aí! Então eu tô botando o fio, maninha, e volta aqui! Tá, crianças! Bom, agora vocês vão ter que iniciar o tutorial de manobras! Me observe! Olha isso aqui que o papai vai fazer! Eu vou fazer assim, vou voar, ó! E vou voltar pra cá, ó! Ó, ó, ó! Vou voltar! Caraca! Cadê aí, maninha? Pra ver que o museu! Não, não, espera aí, não tem editorial! Eu vou até o IAA e não vou voltar! Ó, 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 ó! Olha lá, maninha! Deixa eu ver! E? Não tem muito cara, eu vou botar aqui! E? Ó! Calma aí, calma aí! Vocês vão ver! Olha lá! Parece uma pata chota! Não! Você já perdeu! Você não está vindo! Não, não está vindo! Você, papai! Não tem problema aí! Toma, maninha! Você falou que não ia conseguir! Agora olha só! É a vez de vocês! Agora vocês têm que ir mais alto possível! Vai, maninha! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Mais alto, papai! Mais alto possível! Isso! Não tomou, papai! Olha lá, papai! Uhul! Aí! Eu mando um alto e não consegui, papai! Ó, tem obstáculo! Eu tenho que voltar aqui! Tem obstáculo! Olha lá, papai! Uhul! Ah! Ó! Não, eu! Quase! Eu não tenho mais ganhado, papai! Ó, eu juro que eu ia fazer uma manobra maneira ali! Vocês ganharam nessa tarefa nota 7! Ah! Por que 7? É! Eu estava acostumado com 10! Não! Eu também! Que isso! Porque se vocês tirarem 10 logo agora, a gente não vai ter mais vídeo pra gravar, né? Seus trouxas! Agora vamos fazer o seguinte! Vamos sair daqui! Vamos pro Maze Bait! Porque o 10 vocês só vêm conseguir no maior prédio da cidade! É melhor superar seus medos! Você não consegue o que quer? Então vambora! Aqui, ó! Papai! 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 Me diga uma coisa! Como uma criança lida com trauma, papai! Pergunta aleatória, filho! Papai não sabe! Eu acho que as crianças devem ser felizes e comer doce! E aí? Esse é o tipo de resposta que eu subi gosto! Aqui, ó! Beleza! Agora olha o seguinte! Vamos começar! A única forma de vocês me sobreviverem é pegando o remédio lá embaixo com a moto e voltando! Põe! 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 Espera, espera, espera! Com grandes poderes vem grandes remédios! Vai, vai! Põe! 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 Olha só! Cadê o remédio? Quantos caras aqui, maninha? Tá com os caras aqui, maninha? Põe! 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 É aqui, maninha! No carro desse farmacêutico! Põe! 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 Ele não dá pra se tirar! Ele não dá pra se tirar! Ele não dá pra se tirar! Me solta! Me solta! Põe! 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 Olha isso! Yeah! Eu fiquei assim pra sempre! Hahaha! Ele tá... Corruda! Olha a criança! Olha a criança! Olha! 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 Tá no coração fetal! Põe! Pelo menos eu tô viva! É isso que importa! Pessoal! Eu tô no torto! É verdade! Sim! É isso que importa! Pessoal! Agora é a última lição de moto pra vocês ganharem nota 10! Eu quero ver vocês voltando pro Maze Bank! Põe! 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 Gada! Põe! 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 Vamos voar! Vamo! 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 ohl! Quere a criança! Não sinta muito dela! Você entra com amor real! Vini! Birgine! Um grande pack! Mas eu tô sem moto! Tem que ser de moto, filho Aqui Aqui, eu tô de moto Cheguei Filho Papai tá aqui Parabéns Agora vocês tiraram nota 10 E vocês são manobristas profissionais de moto Agora que a gente vai poder andar Hoje a gente tem uma moto do papai Gente, eu espero que vocês tenham curtido essa aventura Já vai deixando o seu joinha no Youtube E se inscreve no nosso canal Até a próxima brincadeira com a família Aranha E tchau Eu sou muito feliz